Tá, vamo lá, o que que cê acha que tá faltando, mano? Sim, eu acho que falta a minha movimentação e meu posicionamento no mapa Porque às vezes eu tô, tipo, perdido no rolê, eu não sei o que tá acontecendo E aí, do nada, eu tô no aberto pra muitos lugares E aí eu tomo sem estar avisado E, tipo, muita noção, muito uso de skill, muita mira Porque, né, assim, se eu tô no prato é porque tem um motivo Vamo, véi, vamo, véi Essa Void foi uma Void que eu gravei na LAN Não gravei em casa porque o meu computador não roda esse tanto de FPS E nem grava em 1080 Demorou Vamo ver se essa Viper tá redondinha mesmo, ó Caralho, essa parede é exótica, hein, mano? Essa parede eu faço, mano Eu aprendi no VCT, que chama Nunca tinha visto Essa parede eu gosto muito de fazer porque dá pra, tipo, ou o chamber avançar ali no meio Ou a gente que pica dedê Não, é bom mesmo, é bom mesmo, não tô achando ruim, não Eu achei diferente porque ela domina o meio e o L Deixa eu falar uma coisa pra você Vai, tchau lá Não tava redondinha essa Viper? É, 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 F, né Essa smoke ali ficou igual a minha bunda Tá bom 30 do cilindro Tá vendo a dele? Tá vendo a dele? Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Esse round, esse round foi triste, mas esse round foi triste velho, muito triste, muito triste, ai meu Deus do céu, eu tô com medo, muito tela feia, tá boa, eu tô com medo, eu tô com medo, eu falo passou um, passou dois, aí eu abaixo a parede, F, não, de boa, normal, acontece, vamos pro próximo round, vamos pro próximo, acontece, Mano, faz parte, não, eu não vou jogar não, eu gosto de nem tensão, ah esse round eu gosto dele, mas, dá pra perceber uma coisa nesse round que tipo, eu fico muito, muito nervoso jogando, vamos ver, ah não véi, cara que isso aqui é dolo, Aquele veneno da Viper tá de brincadeira, ele tacou de cima pra baixo, assim, a 6 inimiga tava em live, depois eu fui olhar esse round aí, O amigo tava agachadíssimo de 12, é, não tinha o que fazer ali, essa hora eu não tava não, tá, porque Viper por várias peralinhas, eu não, eu não concordo com essa ult, mas eu tô gostando dos que você tá jogando, Eu sei o que tá faltando em você, mano, esse round aqui disse muito, calma, mano, você tá nervoso mesmo, eu fico muito nervoso, velho, eu acho que falta uma frieza aqui, né, tipo, eu acho que não é a mira não, gente, eu acho que ele fica nervoso, Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico, é isso mesmo, esse é muito bom, O cara pisou na trap, você venenou ele, Boa, Essa orb é IF total, Pô, você faz um negócio tão bonitinho, e aí você taca essa orb lá na p*** que pariu, Aham, É porque ele, tipo assim, Você tinha que ter aberto essa orb pra gente ver a crime, ó, foi lá em vácuo, a hora que caiu, ainda cê vai buscar esse crime, Eu vou, eu vou, Eu bem acho que eu pego ela aí, eu acho Ah, eu tô gostando que você tá farmando essa orb, nem eu faço isso, eu até tenho preguiça de farmar ela Ah, eu gosto porque, tipo, raramente tem alguém que vai ficar me mirando ali Mano, não gasta saúde fazendo isso, vai Você farma tão bem a orb, Você lutou duas vezes, você podia ter lutado A, Podia ter lutado B no próximo round, tá ligado? Que já ganha um round, Porque os pratos ficam malucos quando tem ult da Viper, Os caras saem correndo Sim Não, mas isso aqui, Olha esse cara aqui, ó, O cara tá rushando de 6, A smoke da Viper E olhando pro meio ainda Totalmente em Narnia, né? Ó, esse aí, Isso eu não tenho nem o que falar, gente, Esse cara aí, eu não sei, Que jogo que ele tá jogando eu não sei Normal Eu escutei esse cara, mas eu acho que eu fiquei totalmente sem noção de espaço, tá ligado? Não, cê tá viajando mesmo, é Ele fez espaço, nossa, ele apareceu na sua tela Olha, cê viu que ele apareceu na sua tela? Não é possível E pulou ainda na sua Olha isso aqui Ah não, aí no amarelo sim Aí no amarelo não, na pontezinha sim Eu vi, eu vi Mas eu vi depois que eu fui ver essa Void na hora Eu não tinha visto pra um Bom, eu vi esse cara Mas o pior não foi ter visto, cê podia ter escutado Porque apareceu o Homem-Aranha ali, ó Ele fez pulo pulando pra baixo, tá ligado? Eu escutei, mas eu fiquei perdido É, cê, mas tá tudo bem Faz parte Vamo lá Vamo самar Tem cura, tem gente Esculpa Vim, vai Não hiper com os haters will Esa vibe é é... Não sei nem o que falar Agora vai aqui, ó Agora vai aqui Devido ao prato Nossa, esse aí é feio Menor, eu pulei Não, imagina Não, imagina Mas eu acho que eu dei misclick também Porque eu pulo no scroll também E aí eu Caralho Tá o crime isso aqui, hein Tá o crime Mas faz parte Tem muitas coisas, hein, mano Pra gente conversar Esse cara aí te matou também Perece Ele pinou uns 5 tiros Esse chamber aí que veio Nossa, mas essa Sage aqui Meu Deus do céu Qual delas? Porque eu achei Nesse round eu achei as duas assim Então Essa parede da Sage Meu Deus A outra Sage Meu Deus Aqui você comeu bola, né Não posso nem falar, né Tá dormindo Tá Tá inánea, né Porra O round já passou 50 segundos Você tá fazendo pixel aí Na f*** Do tubo Não Por mais que você não morresse Pro cacá ali Ruxando o tubo Você tá inánea, né O que Eu acho que Nesse round aí Eu acho que assim Eu acho que Eu acostumei com a minha renda Tava avançando esse tubo E eu pensei Pô, tem gente no tubo, né Não vou morrer Ah, tá Ele me acertou Ele me acertou Ele cagou esse tiro Ah, ele cagou Deixa eu ver Agora eu quero ver se ele cagou 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 Esse ele cagou mesmo Cagou Ah, não sabe ainda não Essa arma Ela tá aqui Você errou a orb Quer dizer Ela tá meio Tá meio broxa ali, né Meio torta Mas ela tá sendo útil Pros meninos lá do tubo Viu Eu não entendi também Por que que cai gente Do platina comigo Do prata Cara afundado Jogou bem Jogou bem Foi a sua melhor jogada Do jogo Você jogou certinho O jeito que você atirou Foi bom Eu acho que real Eu pino mais Porque eu fico nervoso mesmo Nossa Que porrada Senhor Esse aí Que era o platina afundado Então Porque eu peguei A arma Pro cheveiro de platina Foi dele Você spike Do mid Do mid Do mid Que que você tá aprontando Aqui no meio do bomb Você tá aprontando Aqui Viajando O ruim é que se você morre Você perde a cortina Quase que você não tinha nem cortina Mas Você tava meio Em área mesmo Aí no meio do bomb Essa é a pior posição Tá do mapa Ficar nesse rolê onde você tá Uma bosta Essa posição Bom Vamos lá Vamos falar da Viper Primeiro Eu adoro Viper Nesse mapa Adoro Você faz coisas melhores que eu Porque os amigos Os amigos não gostam De jogar de controlador E eu acho muito massa Isso aqui Eu gosto também Eu adoro Viper Eu só não jogo muito no Pixel Porque a galera Não sabe me ajudar A jogar no Pixel Tipo Eu não sabe Ganhar tempo Com o Pixel funcionar Não Mas Aí tem que ser Pixel Aqui você pode jogar em Pixel mesmo Você sabe o daqui ou não? Você sabe né Deve saber Não Os da Brisa eu tenho todos eles Acho que esse aqui é da plantinha né Eu não lembro de cara É esse mesmo É Esse aí mesmo Não Eu não tenho da plantinha não Eu tenho um mais de trás Da frente É que é difícil plantar na frente da Spike Porque se plantar na frente da Spike Eu ainda tenho aquele Pixel do Como é que chama? O Pixel do Do metal Do metal Esse é bom viu Esse aqui da frente Eu acho que as paredes que você faz são boas Eu acho que você tem que mudar só uma coisa aqui Jogar pra lá também é bom Fazer a parede daqui Pra galera Fazer a parede daqui E a orb do freeze time é daqui Você deve saber também Daqui Vai ter a parede do freeze Vem aqui Tá vendo a segunda prancha de madeira Eu taco aqui Não sei você Mas eu taco aqui Tá vendo essa prancha de madeira E essa aqui Tem duas tábuas Você mira na parte preta da segunda tábua Ela fica perfeita ali Perfeita Você faz isso aqui Tá vendo ali Na pontinha aqui da prancha Você taca como é que fica Perfeita E na B Eu aconselho você a jogar assim Não jogar do jeito que você tá jogando Joga assim Você faz a parede que você gosta Então Essa aqui que você tá gostando Você vem aqui e taca Então É que esse rolê aqui Dessa parede Ela é boa E é boa também pro L também Pro cara não tentar entrar aqui no L Mas o rolê É que eu acho que tem que ter alguém Alguém na malandragem Aqui no L também Chamar alguém pra jogar junto Segura a cortina Que eu não vi você fazer Essa aqui ó Você só faz essa aqui Muito lá fora Tá mano Muito Eu fiz ela um pouco Mais pra frente né É Aqui eu corto ela assim ó Eu acho melhor Porque você não perde o controle Nenhum daqui de trás Você faz mais pra frente Você faz assim ó Você deixa um gap aqui ó Às vezes Dependendo quando a cortina Faz um fadezinho Fica uma fresta E Fica uma bosta lá no meio Pra quem joga do meio E eu jogo assim ó Você taca a orb aqui ó Lá pra frente E aí eu jogo Com o bombi de camada né Tipo a primeira camada Essa da orb E a segunda Essa da parede Aí tá aqui né E tal E aí você joga aqui ó Assim ó Só joga assim ó Ó assim ó É o shift A w D w D w a ó Igualzinho Ele levanta a cortina ali E tá com o veneno lá na boca Por que que ele joga de trás? Porque geralmente tem kill e tem sova Se ele for tagado pelo sova É que você não tinha um sova bom lá Mas se o sova te taga Você vai c**** Então você joga aqui ó Sim Veneno Jogar atrás do bombi tá Jogar aqui ó Aqui é bom Se você não conseguiu recuar Você não jogou lá de trás Você não tem problema Você molotov E mira aqui ó O pessoal joga assim no radiante tá Ninguém joga assim no radiante O pessoal joga assim ó Veneno desligado Tá vendo? Mas eu tô jogando Nossa Um afim igual Absurdo E aí Você pode tomar decisões O que que tá fazendo Da showbomb pode abrir aqui Pode abrir aqui Ou se não Você quer jogar pra trás mesmo Vem pra trás e mira aqui ó Veneno desligado Tá O time começou a chegar Começamos a chegar Você vai levantar a parede Seu time vai ganhar Toda a parte de trás do bombi ó Outra parede também Que eu gosto de fazer também Quando eu vou pra Galera vamos split a B Vamos Faz a parede assim ó Eu não gosto muito de usar Essa parede no meio Porque eu gosto de ter o controle Do fundo do bombi mesmo Tá ligado? Ah tá não Tô falando pro split tá No split você vai ter Três caras aqui ó Numa moto Pra comer o bombi E a parede tá firme aqui E aí você pode vir no L com eles Você vem envenenando aqui ó E só vem ó Dá ali Veneno de Viper Se você vir da DD Esse veneno eu aprendi com o cara Da Cloudy Night Mas ele vem aqui ó Taca ali em cima ó Você vira nessa parte de preto E taca ó Ulti Vamos parar de gastar essa ulti Nesse jeito que você tá gastando Se você for gastar ulti E não tem ulti da Viper lá Você pode gastar sim mesmo ó Você vem daqui ó Da direita Aí você ulti aqui ó Veneno ali Que foda-se ó O cara da caverna não comer Isso na defesa Isso na Isso no ataque É na defesa quando você vai dando retake Desculpa assim Aí é bom você fazer um veneno diferente mesmo Pra foda-se cara Se você ultar em cima de uma ulti da Viper Eu não gosto muito da ideia não tá Aqui Quando você ult a boca tá A galera faz isso aqui tá Joga a cortina E aí a galera Já joga a cortina E deixa aqui Ou Você deixa a orb aqui Também A galera usa a cortina Pra deixar aqui Porque vai deixar o negócio Meio estranho Pros cara ficar Tá ligado Vai falar Cara Esse maluco aí tá forte aí Viu mano Difícil furar essa p*** Usa como exemplo Aquele cara que você matou aqui ó No metal Que você posicionou Abriu 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 direitinho Porque a maioria das vezes Você não Seu boneco não está parado E você tá atirando E sua mira vai pra p*** Que pariu Ó Esse cara aqui Quando ele entrou aqui mano Ele tá de costa entrando Se você tá reparando que ele tá de costa Vai com calma Vai com calma ó Mata ele É não Vai com calma Mano Enquanto você não matar Ficar com calma Você não vai melhorar Se o cara virar emirado em você Aí você mata Mas esse cara que veio aqui Ele tá se movimentando muito rápido Até pra mim é difícil matar Eu espero ele parar e atiro Fica mais fácil Tá Outra coisa também É você Fazer o veneno ali mesmo ó No Na caixa Mas ela bate no teto aqui ó O pessoal faz esse veneno aqui ó Você tá vindo aqui ó Você pode vir aqui e tacar esse veneno ó Ele é bom Essa parede que você fez aqui Eu gosto dela Ela é bem safada Não funciona muito no radiante tá Essa parede aqui A galera Não mas a galera sempre entra de costas Aí no prato O cara entra sempre Certeza Belezinha Até o gold eu acho que você chega No máximo o plat com Com o esforço do c****** O que você pode estar fazendo Vamos concentrar mais nesse mata-mata aí Eu quero ver você jogando muito mais mata-mata É... Eu acho que esse é o momento que não tenha medo de errar Só faz o que você tá querendo fazer e faz E f*** Se alguém levantar o mic muta Mano só Joga De boa Literalmente mano Clica competitivo Aperta play com seus amigos Esquece tá Esquece Morreu morreu E vai jogando Morreu Você tá no gold mano Você tá no prata tá ligado Com todo respeito tá ligado Tipo Cair pro bronze Ou cair pro ferro É melhor você começar A entender O que é jogar Tipo de boa Agora Porque quando você começar a jogar jogo difícil E pegar gente famosa Quando você subir Aí é pior Eu espero Eu prefiro que você caia pro ferro Jogando com coragem E com conforto E sem medo Do que você ficar jogando no prata assim Porque você não vai sair do prata Entendi E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.